O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em destaque Jesus de Nazaré Se o medo me cercou Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em destaque Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Agora com muito carinho Quero chamar pra cantar comigo Essa linda canção O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer É um prazer pra mim O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi E ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo me prendeu Quando ele ordenou O mal me desceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em destaque Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está minha fé Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Jesus de Nazaré Não serás atingido Se o vento sofrer Se o vento sofrer Contra a tua vida Se o vento sofrer 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 Amém.